Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais uma novidade aqui no canal do Bucky Galera no canal do Bucky tem sempre novidades aí em primeira mão sobre Kimetsu no Yaiba Então vamos lá, todos nós sabemos aí do jogo que vai ser lançado esse ano, é isso mesmo O jogo que vai ser lançado para PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series e também para o PC Bucky qual é a data no último vídeo, você não falou a data aí do lançamento desse jogo Galera saiu ontem a data oficial do lançamento aí desse jogo e é depois da segunda temporada A segunda temporada de Kimetsu no Yaiba está para ser lançada aí no dia 10 do 10 de 2021 E o jogo aí vai ser lançado dia 14 do 10 de 2021 Como eu havia falado para vocês, no caso o jogo só ia ser lançado aí depois da segunda temporada No máximo em dezembro, para o que Bucky? Para alavancar as vendas aí do jogo Tanto que agora galera eu vou deixar para vocês aí nesse vídeo Imagens da capa do jogo de Kimetsu no Yaiba Aí as capas do PS4 e PS5 Eu tenho o PS4 e com certeza eu vou estar comprando esse jogo maravilhoso E galera, os pilares aí que vai estar disponível no momento são 3 pilares No caso, Gyo Tomioka, Shinobu e também Kyojuro Renguko Até o momento as informações que temos aí Esse jogo ele vai contar até o final da primeira temporada, é isso mesmo E algo que é muito interessante aí galera Ele vai começar literalmente do começo, vai ter a parte da seleção final É um jogo muito interessante Assim ele lembra bastante aí Naruto Storm Aí a série Storm O primeiro link da descrição galera, eu vou deixar aí o vídeo completo O vídeo completo aí desse último trailer que lançou aí do jogo de Kimetsu no Yaiba E nesse vídeo eu vou estar deixando imagens maravilhosas desse jogo aí tremendo No caso assim, vai ter a parte da luta que é igual Naruto literalmente Vai ter a parte da luta, o cenário completamente igual E também a parte do RPG Você anda com o seu personagem, você faz as missões, você conversa com outros personagens Enfim, é algo muito interessante Eu gostei muito das imagens e da forma do jogo e da atração que o jogo vai trazer E que tudo é maravilhoso galera Algo interessante é que Tanjiro Kamado terá as duas respiração A respiração da água e também a respiração aí do sol E também algo interessante, o design de Tanjiro Kamado No caso quando ele estava aí no treinamento Para aprender a respiração da água Ele está com aquele cabelão e ele luta com o sabito Aí nesse jogo vai ter também E como eu disse, vai ser desde o começo aí Vai ser a primeira temporada toda Esse jogo maravilhoso Esse vídeo galera é mais informativo E quem sabe aí eu trago uma gameplay aí Desse jogo maravilhoso Claro contando com a ajuda de vocês Com like, com a inscrição E também com compartilhamento A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes E de mil visualizações E de 100 comentários aí galera O segundo link da descrição é o grupo do Discord Onde a gente tem mais de mil pessoas Você pode lá estar falando sobre o seu canal Falando sobre várias coisas e fazendo amizade O terceiro link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Galera, é o terceiro grupo Quem sabe você pode ser um administrador desse grupo E lá no grupo você pode divulgar o seu Instagram O seu canal, enfim, várias coisas Obviamente sendo o seu canal, o seu Instagram lícito E fazer várias amizades otakus Galera, eu já entrei em vários grupos de WhatsApp de anime E esse grupo é o melhor que existe Não é porque eu sou o dono Ou porque também eu sou um dos administradores Não, porque esse grupo é perfeito Então aqui estamos no terceiro Já indo aí para o quarto Só falta você aí para garantir a sua vaga E lembrando galera Os grupos eu dividi por Hashira No caso o grupo 1 é Gyo Tomioko O grupo 2 é Kyojuro Rengoku E o grupo 3 agora é a Shinobu No quarto aí a gente já está avaliando Para abrir o grupo Agora eu vou estar mandando um salve Para as pessoas que comentaram no meu vídeo anterior Beleza? Então vamos lá Um salve para o Ikaro-san Que ele também tem um canal no YouTube muito interessante Um salve para o meu amigo Moishiro Tokito Para o Tanjiro Kamado Para o Anderson-san.v2 Para o Luiz Lima Gabriel Azevedo Para o Pedro Alves Félix Para o De Sasuke Uchiha Todos os vídeos aí Esse meu amigo está comentando Para o Hever Roup Para o Guilherme Ken de Freitas Para o Som Dudu Para o Vitor Russo Gomes Para o Ítaro Para o Tio Tomioca Para o meu amigo Cadu Otaku Um abraço para você Cadu Todas as lives aí que eu faço Tudo que eu faço aqui no canal Ele sempre comenta Um abraço para você meu amigo Para o Pablo.fx E para o último que sempre comenta Aí nos meus vídeos também Um salve e um abraço para você King Beleza? Se vocês querem salve no próximo vídeo É só deixar aí o seu nome nos comentários E quem sabe também Eu fazer uma divulgação surpresa Do seu canal Aqui no meu canal É só ficar atento no grupo do Whatsapp No Discord E também principalmente Aqui em todos os vídeos Do canal do Bucky Beleza? Porque aqui você encontra Informações sobre Kimetsu no Yaiba E qualquer outro anime Então galera A informação foi essa O vídeo de hoje foi esse E eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo E tchau tchau